Olha aí pessoal, percebi que o sistema deu uma melhorada, a folhazinha ali da bananeira reagindo, essa também está, essa pequenininha aqui no chão, percebi também que a qualidade das plantas, as bananeiras voltaram a soltar folhas, crescer de novo, algumas plantas vêm reagindo e estou muito satisfeito que apesar de tudo passou uma chuva por aqui perto, mas não caiu aqui, até aquela bananinha pequena ali começou a emitir novas folhas e isso quando acontece é porque o sistema está começando a resistir e caminhar para a frente, que a gente possa prosperar e que a chuva possa cair assim que for necessário e que algumas coisas rebrotaram e outras coisas começou a dar o seu a da graça, morreu as acássias, plantei mais quatro, muito bom, é isso aí, dentro de casa é uma visão da janela. Tchau. 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 Tchau.